Agora é hora de economia no Jornal da Manhã, vamos falar sobre a mega cena da virada com ele, Samidana. A mega cena da virada vem aí, mas eu pergunto, você sabe qual a chance de ganhar com um único bilhete? Olha só no telão, a chance é um ou uma em 50 milhões. Se você gosta de números quebrados é 0,000000, 5% é realmente muito pouquinho. Mas o prêmio chama atenção. Então a gente teve em 2018 302 milhões e meio e esse ano a estimativa é de 300 milhões. Pode passar por isso. Por que as pessoas jogam? Eu como economista vejo dois motivos. Primeiro, as pessoas não entendem muito de probabilidade, acham que alguém tem que ganhar. Vai que sou eu. Mas o segundo motivo é a brincadeira. Todo mundo que joga imagina o que faria com o dinheiro. Então é brincar de ser rico, o bilhete não custa tão caro. Então é esse o motivo. Porque se a gente olhar as chances, o mega cena é 1,50 milhões. Ser canonizado, se você quiser virar santo, 1 em 20 milhões. Astronauta, 1 em 3 milhões. Presidente dos Estados Unidos, 1 em 10 milhões. E ser atingido por um raio, 1 em 1 milhão. Bom, pra quem quiser jogar, boa sorte.